A unidade de saúde do bairro Cidade Alta vai passar por uma reforma, novas adequações para trazer mais conforto para a comunidade. A gente vai conversar com o José Celso, que é diretor da unidade, que vai explicar um pouco mais para onde essa unidade de saúde mudou. Celso, vai passar-se por uma reforma, mas para melhoria para a população. Hoje, a partir de hoje, a gente está atendendo aqui no espaço da faculdade, no espaço da clínica, da Faculdade de São Paulo, onde fizeram uma parceria com o município, que a gente está atendendo aqui, com algumas salas que foram disponibilizadas para a gente atender, como triagem, consultório médico, consultório de enfermagem, recepção, sala de vacina, sala de curativos. Então, a gente está se adequando aqui na menor maneira possível para atender a população. E a previsão é de cinco meses, mais ou menos, a gente retornar para a nossa unidade lá da UBS da Cidade Alta. E lá vai ter todas as adequações, a gente vai ter mais um consultório odontológico, vai ter mais um consultório médico, né, para atender a demanda do nosso município. Hoje, na Cidade Alta, atende três estratégias. É industrial, já estava um, já estava dois. E a nossa população hoje é muito carente e é muito grande também, populacionalmente. Celso, o atendimento aqui vai ser normal, como era lá na própria unidade? É o atendimento normal, de sete às onze e das três às dezessete. Consulta agendada, né, através do sistema online, né, que todo mundo já sabe como é que funciona. E algumas emergências, alguma coisa, a gente vai estar atendendo por aqui também, dependendo da nossa demanda. Tendo a atenção da população também nesse quesito aí, porque a gente está se adequando também ao novo prédio novo. Aqui é uma faculdade, tem várias restrições que a gente tem que se adequar, dependendo dessa pandemia, do Covid, a questão da aglomeração. Então a gente pede nesse momento ajuda também da população em geral aqui para ajudar a gente nesse sentido também.